É o WGSplodfunk, tá bom? Roletando em várias quebradas, só bololô sem placa Desentocada da mata, é os mandrake da minha quebrada Tirar dentes brotando na área, atraindo toda a mulherada E aquelas que me desprezava, tá pousada na BM Prada Olho o gordo querendo que eu caia, quem me protege não dorme não falha Deus é quem guia minha caminhada, por isso que eles não arrumam nada A minha garupa tem um rabetrão, ela se perde com tanta emoção Paro no baile e já lanço o combão, o robôzão vai fazendo canção É que os mandrake tá, que tá, na minha favela pra lá e pra cá Só o robôzão com a roda pro ar, elas furando a lupa querendo montar Vai que os mandrake tá, que tá, na minha favela pra lá e pra cá Só o motosão com a roda pro ar, elas furando a lupa querendo montar Hoje eu passei chave mó bregue, das lucas tirei mó atenção Da carena da Tony mó flash, roletando por todo o bailão Nós é os menino que elas gostam, naquele pique de vilão De foguete tá tu nas costas, no pé de mil vai o mesmo não Desce o morro e corta a viela, morador vai fechando a janela Que os PM tá na bota, não cagueta Mata a gal e toque as magrela, a tioinha transalpa é tenera Se moscar os menor leva, vai! Mostra o dedo do meio, boina branca entrou em desespero Sabe que os menor é o trecho, com a bichuda toca até sem freio Partiu pra zona norte, o biel tá na rua da sorte Móbre é que vem com o Nike Choque e a lupinha do Ciclope Vai! Apertei o alarme, ativou Joga poeira pro ar, robôzão, dois escape e passou Então deixa os maloca forgar O sonho da buchuda chegou Então agora nós pode forgar Fala, baixa o ronco do motor Mão na placa e já foi usada Apertei o alarme, ativou Joga poeira pro ar, robôzão, dois escape e passou Então deixa os maloca forgar O sonho da buchuda chegou Então agora nós pode forgar Fala, baixa o ronco do motor Mão na placa e já foi Saquei Na minha quebrada Multistrada Oi carenada Bota pra rodar Na favela rua Saquei lá da mata Ninguém entendeu nada Pra tá no bailão Ver se nós não embaça Quer colocar a rapa Seleciona as mais cavala Deixa eu fatiar por todas as quebradas No carinho é canção Meu torpedão da NASA Se trombar com os dois É fuga, não dá nada Se vir na minha bota Vai comer fumaça Quer fuga na VT Na garupa cagada Fuga na VT Na garupa cavala É fuga na VT É fuga na VT É fuga na VT Lá vai fogo, policial É fuga na VT 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 Obrigado.